Não se preocupe, eles vão adorar você. Tula, não é um nome que se ouve todo dia. Significa alguma coisa na sua língua? Bom, meu nome grego é Fotula. Significa a luz de Deus. Ah, você quer um café? Então você é grega, Tula. Qual o seu sobrenome? Porto Carlos. Significa laranja em grego. É, a laranja que se come. Aqui tem casca. Não há cor. É, bem grego. Rodney, você já não teve uma recepcionista grega? Não, Regis, ela era... Só um minuto. Ah, não, não, ela era a Armênia. A Armênia é perto da Grécia? Não exatamente. Ela era o quê? Quem? Minha recepcionista era essa. Ah, gostam de torta de queijo? Ah, guatemalteca. Ah, isso mesmo, querido. Ela era guatemalteca. Ah. Obrigado.